Pois é, meu querido, hoje eu vou te ajudar a montar um computador com orçamento de 3 mil reais. Aquele PCzão pra gente fazer de tudo. Seja jogar os jogos da atualidade, um Call of Duty Warzone da vida, Good War, Free Fire, sei lá, Rainbow Six. Cara, muito jogo mesmo, tá? Um computador que vai rodar tudo, mas também aquele PC que a gente consegue fazer outras atividades. Seja uma edição do vídeo, uma live stream e também trabalho mesmo, tá? Ah, sei lá, você quer programar, você quer mexer no Excel, você quer fazer alguma coisa com o PC, renderização de arquitetura, essas paradas assim, você vai conseguir com esse PC. Mas a gente vai dar o gás aqui pra ter um máximo de performance, né, em jogos, um computador mais otimizado pra gente jogar, beleza? E galera, a gente sabe que os preços de hardware não estão bons aqui no Brasil. O negócio tá complicado mesmo, não só no Brasil, mas no mundo, né? E com isso, a gente vai lá na China buscar. Bom, não necessariamente a gente vai lá na China buscar as peças, tá? Bom, a gente vai comprar a maioria dessas peças aí no AliExpress. É um site que é tipo um mercado livre chinês que tem de tudo, é um acervo muito grande de produtos, tá? A gente tem produtos de informática, produto pra beleza, produto de tudo, tá? A gente consegue tudo lá. Então eu vou comprar até um carro no AliExpress. Não sei, é um carro de verdade grandão, né? Mas um carro de brinquedo dá. Enfim, a gente vai comprar a maioria das peças no AliExpress pra poder tá economizando, beleza? E o massa, véi, é que você pode parcelar até 12 vezes lá, tem frete grátis na maioria dos produtos e vale muito a pena pra gente dar uma economizada federal e montar um computador com orçamento lá em cima e o preço lá embaixo, belezinha? Enfim, galera, conto muito com a força de vocês, deixa aquele likezão monstruoso, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e vamos pra mais um vídeo. Precisão barato de 3 conto. 3 mil reais. Bom, galera, vamos direto ao ponto. Qual que vai ser o combo que a gente vai utilizar de processador, memória, placa-mãe? Qual que vai ser? Vai ser esse aqui, ó. Eita, filho de uma égua pesado. Pera ainda, rapaz. Vem aqui, vem aqui. Ô, ô, ô. Aê, rapaz, vem aqui. Bom, galera, a gente vai usar um processador Intel Xeon, que é basicamente um processador que foi destinado a servidores, né, Workstation, um processador feito pra trabalho, mas que a gente vai usar para jogos. E esse garotão aqui, véi, ele é bem legal, tá? Galera, esse aqui é o Xeon 2666 V3. Um garotão realmente muito forte, ele tem 10 núcleos, 20 threads e tem uma frequência muito alta pra um processador Xeon. Ele tem uma frequência de 3.3 GHz, ou é 3.5, eu tô na dúvida. Ou é 3.3 ou é 3.5. Mas, seja um ou outra, já é uma frequência bem alta pra um processador desse nível aqui. E, galera, pra gente levar um processador como esse, a gente precisa de uma placa-mãe boa. A placa-mãe que a gente vai usar vai ser uma X99 BD4 Gaming, tá? Que é uma placa-mãe realmente bem legal. É essa garotona aqui, ó. Ó que placa-mãe bonita, véi. Placa-mãe zona bem grande e tal, bonita. Pra fazer a montagem do PC, vai dar aquele charme. Placa-mãe mais um cara de gamer. E a gente vai ter 16 GB de memória. Eu vou usar as memórias aqui da marca Asgard, que são essas memóriaszinhas aqui. Duas memórias de 8, né? 16 GB ao total. E, galera, na Aliexpress você pode comprar as peças avulsas, né? Cada peça. Às vezes pode sair mais barato. Vou deixar vários links na descrição. Mas tem combo, que vem a placa-mãe, vem o processador e também vem as memórias. Eu acho que tá saindo por volta dos 900 e pouquinho esse combo aqui. E tá valendo muito a pena. O link vai estar na descrição, beleza? Pra gente refrigerar esse processador, a gente precisa de um bom aircooler. E eu vou usar aqui, galera, o Aygo Gale. É um aircooler bem bacana. Tá na faixa dos 150 reais, cara. Acho que uns 150, 160, né? Nessa faixa. E, véi, ele tem realmente um desempenho muito bom em relação a segurar as temperaturas. Tem até um videozão no canal. Pedi pro editor colocar aí na tela, pra quem quiser ver melhor, um pouco melhor, né? Sobre esse aircooler. E é isso. Tá? Vamos usar o Aygo Gale. Galera, a cereja do bolo é a placa de vídeo. A gente vai usar aqui, ó, a GTX 1060 de 5 GB da marca Asus, tá? Essa garotona aqui é o que vai fazer a gente conseguir rodar qualquer jogo da atualidade. É uma placa muito boa. Tem vídeo específico dessa placa, vou deixar na descrição, tá? Mas é uma placa, velho, que a gente vai conseguir rodar o Call of Duty Warzone, God of War. É uma placa que tem um desempenho muito bom. E hoje ela tá na faixa dos 1.100. Eu vou deixar algum anúncio aí na tela. Pra vocês terem ideia, eu paguei 1.463 reais nessa placa. E ela tá por volta agora de 1.100 reais. Dei uma baixada boa de preço. E, véi, tá valendo muito a pena a GTX 1060 de 5 GB. E esse modelinho aqui, em específico, velho, ele é um modelo muito bonito. Olha isso aí, véi. Legal, né? E, galera, pra gente armazenar todos os arquivos aí do PC, jogos, programas, a gente precisa de um SSD de, no mínimo, 512 GB. Caso você tenha tempo mais grande, você pode pegar de 1 TB, que fica melhor ainda, né? Você pode pegar um SSD SATA, tá? Eu vou deixar a print aí agora. Tá, 200 e pouco, de 512. E você pode pegar um NVMe. NVMe é basicamente um SSD que vai direto aqui na placa-mãe. Ele é, geralmente, 4 vezes mais rápido do que um SSD SATA comum. Recomendaria o NVMe, porque ele é mais rápido, porém, um pouquinho mais caro. Eu recomendo pra vocês pegarem da marca Kingspec, porque, geralmente, tem o melhor desempenho e o melhor preço também. Inclusive, eu uso um da marca Kingspec ali no meu PC e é bem legal. Galera, pra gente ligar tudo isso aqui, eu vou estar usando uma fonte da GameMax. Essa aqui é uma GP650. Lá na Amazon, ela tá, velho, sempre na faixa de 300 reais. Eu não sei quanto tá hoje, mas tá sempre na faixa de 300 reais. Eu paguei 285, mas eu acho que esse preço já tá um pouquinho maior. Então, é uma fonte zona bem legal. Ela tem 80 plus bronze, tá? E ela vai levar tranquilamente nossa configuração. Porém, uma fonte de 450 watts já leva tranquilamente essa configuração aqui. Mas, como essa aqui tem um preço muito bom, né, resolvi usar a GP650, beleza? E falando em GameMax, nesse vídeo a gente vai usar um gabinete que foi recebido da GameMax. O pessoal da GameMax me mandou. Que é esse garotão aqui, ó. Olha o tamanho do negócio aqui, velho. É grande. Olha só, tá na caixa aqui ainda. Não abri, né? Esse aqui é um Taipon. Acho que é assim que se pronuncia. Da GameMax, ó. Gabinetezão bem legal. A gente vai montar o PC nele. Eu vou tirar ele aqui da caixa, né? E olha só, galera, o gabinetezão da marca GameMax. Esse aqui é um Taipon, Taipon, Taipon. Eu não sei pronunciar direito. Mas é um gabinete bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. Inclusive, ele tem uma fã, galera, aqui na placa-mãe. Pedido, eu dou um zoom aqui. Não vai dar pra ver bem. Mas, ó, ele tem uma fã bem aqui no fundo da placa-mãe. Uma coisa que geralmente a gente não vê em gabinetes, tá? Ele vem com duas fãs inclusas. E logo, logo a gente vai ter a review desse gabinete no canal. Mas sobre gabinete, galera, vocês podem usar outro gabinete. Esse aqui tá na faixa dos 300 e pouco, tá? Então você pode usar o mais barato. Vou deixar o link da Amazon, que lá tem frete grato, parcelamento sem juros. E você pode escolher o gabinete que você quiser, tá? Então o gabinete fica da sua escolha. Mas tá aqui uma opção também interessante, que é o GameMax. O GameMax Taipon aí, que é bem legal. Enfim, rapaziada, essa configuração aqui sairia mais ou menos por 3 mil reais. Todos os links vão estar na descrição pra quem quiser comprar. E eu também recomendo que você entre no nosso grupo de ofertas no Telegram. Por quê? Porque às vezes, velho, tem uma promoção, tem um cupom. Então você tá precisando comprar alguma peça? Sai o cupom lá, sai a oferta lá. Você vai ver e você vai economizar com a gente aqui do canal, beleza? Galera, deixa aquele likezão monstruoso. Se inscreve no canal e vamos agora pra montagem e depois testes desse PCzão aqui. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. E aí Bom, galera, vocês viram aí a montagem, né? E o PCzão pronto. Espero que o editor tenha feito um negocinho bonito aí. Paulo, por favor, bota um negocinho bonito aí. Bota uma foto minha. Eu tô zoando, galera. Tô zoando. PCzão pronto. Agora eu vou mostrar alguns detalhes dele pra vocês E depois a gente vai testar em jogos, né Que é a parte principal Lembrando que todas as peças estão na descrição E é isso aí, vamos dar uma olhada agora no PC Bom, galera, olha só a nossa máquina, tá Esse gabinete aqui da Game Max eu achei sensacional Olha só, velho Ele tem um negocinho aqui, ó, que você puxa Eu nunca vi isso, velho Acho que já deve ter outros gabinetes no mercado Mas eu nunca peguei presencialmente um negócio desse Ele tem essa portinha aqui Aí dá acesso a toda a configuração E olha só o PC como que ficou, velho Ficou bem bonito, tá, na minha visão Ponto negativo só Essa placa de vídeo não tem uma coverzinha, né Que fica aqui em cima, um backplate Aí não fica aquela coisa tão bonita Mas enfim, galera, gabinete bem legal da Game Max E, velho, olha só isso, mano Olha só isso, velho Tem um botãozinho aqui, ó, pra mudar os RGB E, galera, bem legal mesmo Ficou o PC, tá, bem legal mesmo Galera, configuração tudo bonitinho reconhecendo, tá Aqui no CPU-Z, ó Xeon 2666 V3, né Próxido aqui, ó, com 10 núcleos, 20 threads Muita coisa Tem um clock altíssimo pra Xeon Nossa placa-mãe BD4, né T99, duas memórias Placa de vídeo 1.060 de 5GB E é basicamente isso aí, tá Bom, pessoal, agora vamos pra os testes em games Vamos dar uma olhada no desempenho desse computador Como que ele fica em jogos Mas eu conto muito com a sua força Deixa aquele likezão monstruoso Que nem um Yurizão E se inscreve no canal E bora lá pra os testes em jogos Belezinha Bom, galera, estamos agora dentro do God of War Vocês podem ver que a gente está rodando aqui, ó A cerca de 50 graus Placa de vídeo 99%, 71 graus Tá beleza E a gente está aqui, né Com o uso do processador em apenas 18% Temperatura 50 graus O processador, velho, está bem tranquilo Ele leva placas bem mais fortes, tá E uma coisa que eu esqueci É os gráficos que a gente está A gente está aqui, ó Com o jogo em 1080p Como vocês podem ver E a gente está com os gráficos aqui No normal que seria o original Esse aqui é um jogo bem pesado, né Então, por isso que a gente não está conseguindo Manter os 50 quadros Porém, se a gente dar uma configurada ali melhor Ativar o FidelityFX Alguma coisa assim A gente consegue rodar esse jogo Com mais fluidez ainda, né Beirando ali os 60 quadros Mas na minha visão, velho Pra jogar no normal Isso aqui estaria perfeito, velho Olha, o jogo está com gráfico legal Não está ruim Longe de estar ruim isso aqui Tá, ó Tá sensacional, velho Jogaria isso aqui tranquilamente, tá Vocês podem ver, ó 53 quadros Tranquilão E é isso, mano Esse aqui é o Gorefua No nosso PCzão de 3 mil reais Rodando aí Tranquilamente, velho Olha isso De boassa Galera, o próximo game é o CSGO A gente está com o jogo aqui Com tudo no baixo, tá 1080p E como vocês estão vendo aí, ó Ele está rodando próximo a 400 frames, velho Eu acho que está um desempenho bem legal Porque, velho Está conseguindo rodar, velho Acima de 300, velho 350, 320 e tal De boa Ainda não chegou Não vi bater 200 Acho que já bateu 200 Mas eu acabei não vendo Vai sair do aquecimento agora Vai ficar um pouco até mais pesado o game Mas eu acho, velho Que o CS está em um desempenho sensacional Quem curte o CS aí Vai ver Se está jogável ou não Na minha visão está top, velho Olha isso 383, 391, 399 A GPU, velho Está em 58 graus O nosso processador em 52 graus Está bem legal, galera Bem legal mesmo, tá Gente, tem um malucão aqui, velho E aí, meu irmão? Ih, rapaz, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Mas, galera Está legal pra caramba, velho O game aqui Não tem nada o que reclamar, velho Está bem legal mesmo Olha aí Aí, toma ali Aí morri Enfim, velho Esse aí é o CSGO E vamos aí Para o próximo game Rodando aí tranquilamente No nosso PC Pessoal Agora estamos dentro Do jogo Fortnite O jogo, pelo que eu estou vendo Já está rodando Com uma qualidade de frame Muito alta, né? Fala assim De número, né? A gente está rodando ali A 300 quadros Como vocês podem ver E a configuração Que eu estou utilizando É o básico, tá? A gente está em 1080p A gente está com gráficos no baixo Resolução 3D 50% E a gente está com Modo de renderização E desempenho Bom, vamos ver Como que vai desempenhar Dessa forma aqui Lembrando que a gente pode Rodar esse jogo aqui No Ultra tranquilamente Mas a galera curte, né? Esse game aqui Tem um cara Não, pensei que era um cara ali Mas a galera curte mais, né? O game com mais frames, né? Para o jogo ficar mais fluido E tal E, inclusive Esse aqui é um computador Que a gente consegue Rodar tranquilamente Um monitor de 144 Hz, né? Para quem joga competitivo Vale super a pena É uma opção Então, ó Como vocês podem ver No Fortnite Está bem tranquilo Eu vou colocar agora, galera A resolução 3D Em 100%, né? Que ele vai pesar bem mais Acho que vai rodar Um cento e pouco, não Na verdade Está rodando ainda 300 E a qualidade gráfica Melhorou demais, cara Demais, demais, demais Como vocês podem ver Então, ó Está bem legal O desempenho Bem legal mesmo, velho Baixou para 200 e pouco, né? Horas bate 300 Dá um tiro aqui, ó E está tranquilo, velho Está bem tranquilo Até o momento Bem tranquilo mesmo Pega essa arma aqui Então, é isso, mano Está bem legal, velho Para se jogar Infelizmente, eu não achei Nenhum bot aqui Nada para poder atirar Mas é isso, pessoal Fortnite rodando Nosso PC 3 mil reais Rapaziada Estamos agora dentro Do GTA V Jogaço aí Muito querido aí Pela galera, né? Bom A configuração do jogo, galera Está bem legal A gente está com o jogo Aqui no muito alto, tá? Deixa eu tirar isso aí Da tela Ó 1080p A gente está com FXA ativado MSA e X8, né? A gente está aqui, ó Com muito alto Na maioria dos gráficos, tá? Está um gráfico realmente Bem altão Vamos ver o desempenho Que a gente vai ter Com esse PC Primeira impressão, velho É que a gente está rodando bem Tá? Está rodando das 60 quadros Lembrando que a gente está Com o jogo no full, né? Então, ó 60, 65, tal O jogo com 98% de uso Com a placa de vídeo 12% processador Placa está em 61 graus Deixa eu pegar esse carro aqui Para a gente dar um rolê Galera Bem bacana Bem bacana mesmo O desempenho que a gente está tendo O gráfico do jogo, cara Porque não dá para pegar na câmera Mas está bem legal mesmo Bem tranquilo mesmo O processador, velho Com certeza ele consegue levar A placa de vídeo mais forte Do que essa, né? Porque eu estou vendo aqui Que a gente está Com todos os jogos Que a gente testou A gente está ali Sempre 20, 15, 10% de uso No processador Então esse é um zion Bem diferenciado mesmo É um zion bem forte Que chega a bater 3.5 MHz Pelo que eu estou vendo Ou é 3.2 Uma coisa assim Momentos ele bate, né? Por exemplo, agora Ele está em 3.200 e pouco Aí depois ele vai para 3.492 Então ele oscila um pouquinho A frequência que a gente tem No processador Mas galera Agora, se tratando do GTA Vocês podem ver que a gente está Aqui no jogo No alto, né? Numa configuração Que pesa bastante E está rodando tranquilamente Ó, dá um chuteiro aqui Tá? Pá, 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 pá Trocar aqui de arma Como é que troca de arma? Vou pegar aqui um lança-míssel Aí ó, vamos lançar um míssel ali Aí ó, 47, 46, 45 Mas mesmo assim, velho Está rodando super bem Beleza, galera? Então é isso aí Galera, mais um jogo aí Que estamos aqui rodando É o Rise of the Tomb Raider Lara Croft Zona brabeza total Galera, a configuração do jogo Está no alto, tá? Se eu não me engano Mas eu acho que vou colocar no ultra Porque eu estou vendo Que está rodando aqui Tranquilo demais Então eu vou colocar no muito alto Para a gente dar uma olhada No desempenho E vamos ver como que vai ficar Outra coisa Eu acho que isso aqui Está com o V5 ativado Deixa eu ver se está com o V5 ativado Pronto, desativei Vou clicar Bom, o jogo agora está em muito alto, né? E a gente está com 60 e poucos frames Ó, 65, 64 Vamos estar saindo agora da caverna Para ver o desempenho do game, né? O jogo está bem bonito, cara Está bem bonito mesmo Isso aqui é uma campanha, velho Que eu recomendo a todos jogarem, cara Todos, tá? Se você comprou um PC Gamer Tem um PC Gamer Jogue os jogos da Lara Croft, tá? Rise of the Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider, que é o primeiro, né? Cara, é um gráfico Uma história É uma parada massa pra caramba, velho Aí, galera O gráfico do jogo está insano, velho E está rodando super bem no PC Sendo que a gente está com o jogo No muito alto, né, velho? Então, velho Mais um game aí De recomendação pra vocês Jogarem num computador como esse Ou outro PC Rise of the Tomb Raider Roda esse aqui E também roda o Shadow of the Tomb Raider, tá? Então, galera É isso que a gente tem aí De jogos aí Que a gente pode estar rodando Nesse computador Bom, galera Hoje nós conferimos O nosso PC Gamer De 3 mil reais, cara Realmente um computador muito bom Um desempenho top nos jogos Como vocês viram Ele rodou bastante coisa, né? Esse é o PC, velho Que eu digo Ele faz de tudo Você consegue trabalhar Fazer sua live Editar um vídeo, né? Se você quiser produzir conteúdo Ou, sei lá Você trabalha com isso, velho Muito top o desempenho Que vocês vão ter com isso aqui Mas, né? O intuito mesmo De um PC Gamer É jogar, né? E dá pra jogar De tudo, cara Vocês viram aí, ó A gente rodou GTA V O Fortnite O Rise of the Tomb Raider CSGO God of War Tudo em ótimas qualidades Com ótimos frames, tá? Sendo que a gente está Com investimento baixo, velho Hoje um computador no Brasil Pra rodar jogos aí Semelhante a esses aqui Nessas qualidades, velho Você gasta pelo menos 5 mil Pra você ter ali, sei lá Uns 5 de décima geração Com um GTX 1650 Às vezes é mais que 5 mil Isso 5 mil à vista, né? A prazo vai ser muito mais que isso Então por isso que eu digo, velho Que vale muito a pena Comprar as coisas na China É claro que isso aqui Não são peças tipo Ah, é 2021 lançamento Não A gente está tentando Baixar o orçamento totalmente Ter um bom desempenho Um bom custo-benefício E por isso que a gente opta Por peças como o Xeon Placas mais antigas Mas se você quer montar Uma coisa nova com 3 mil Dá pra você montar Um APU Um Ryzen 5600G Com todas as peças novas Comprando no AliExpress também Inclusive tem um vídeo disso Num PC Que a gente montou com 3 mil reais Todas as peças novas Lá no AliExpress Com o 5600G E rodando jogos Vou pedir pro editor Colocar na tela aí agora Esse vídeo Vou deixar na descrição Quem quiser ver Dá uma olhada lá Você pode montar uma configuração Também com peças novas Tudo mais atualizado Porém Esse aqui vai ser melhor Vai ser mais forte Mas o outro Tudo novo Enfim galera Eu vou deixar todas as peças Na descrição do vídeo Tem uma tabelinha lá Com várias recomendações Outras placas mães Outras memórias Vocês podem estar escolhendo Outra placa de vídeo E lembrando que Esse aqui é um computador Que ainda vai aceitar Muitos upgrades Você pode pegar ele hoje Nessa configuração Ou até mesmo Uma configuração semelhante Você pode pegar Um 1.60 de 3GB Que é um pouco mais barato Você pode pegar Um Zion 2640 V3 Que é um pouco mais barato Dá uma economizada Por isso que eu deixo Essa tabela de recomendações Que você pode seguir Aumentar o orçamento Ou até mesmo Baixar esse orçamento E ficar com um desempenho Ainda muito legal Bacana dele Que aceita muito upgrade Você pode colocar Uma placa de vídeo Mais forte aqui Como você viu O processador desempenha Muito bem Cerca de 10% 20% de uso nos jogos Então você pode muito bem Pegar aqui um RTX 2060 Ou talvez um RTX 3060 Colocar aqui E fazer esse upgrade Jogar tranquilamente Com uma placa Bem mais forte Que essa aqui Então é isso galera Eu vou deixar os links Na descrição PC Gamer De 3 mil reais Que roda todos os jogos Da atualidade E deixa aquele likezão Monstruoso Se inscreve no canal E tamo junto Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON